E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é a minha volta, né? Que eu tirei umas fériazinhas aí do VEDA Que eu quase fico doida E teve gente perguntando, vai ter VEDA em setembro? Ai, ai Tô com saudades das maquiagens Fiz vários vídeos aleatórios no VEDA Mas senti, tô sentindo falta de fazer make De trazer make pra vocês Então eu trouxe uma makezinha pra testar uma paletinha que eu comprei Que eu montei, na verdade, sozinha Pra gente ver o que dava, né? Deu nisso aqui, vocês vão ver Vocês vão gostar bastante porque é baratinha Antes de ir pro vídeo, já deixa seu like Já se inscreve aqui no canal se você for novo Me segue nas redes sociais Olha, nunca cobrei nada pra ninguém Me seguir nas redes sociais Nunca Ainda dou conselho Então é isso Vem pro vídeo Tô super animada hoje Porque Estou gravando num cenário novo Não é um cenário novo, mas assim Quem me segue nas redes sociais Se você não me segue, me segue logo Obrigada Quem me segue nas redes sociais Viu que eu Depois de milhões de anos Agora eu tenho a minha penteadeira Estou aqui do lado da minha penteadeira Que já é uma luz Com outra luz Com outra luz Com outra luz Será que estamos chegando lá Brasil? Talvez sim Tô animada por causa disso Ó, o que que eu fiz? Aquela história de novo De rede social, né? Quem tá lá viu que eu comprei É... Eu montei, na verdade A minha paletinha de sombras Da Mais Vaidosa Que é um site Barra marca de maquiagem Ela vende isso aqui vazio E eu montei todas essas cores E eu fiquei muito chocada Com a pigmentação E o preço dela Ela é muito barata Cada cozinha dessa Custa R$7,90 Valeu muito a pena Porque é muito, muito pigmentada São lindas E eu queria testar com vocês Trazer uma maquiagem Com algumas cores dela aqui Pra vocês verem, tá? Na hora eu vou colocando O nome das sombras Pra vocês verem A primeira sombra que eu vou pegar É a MV 20 E eu vou vir com ela aqui, ó No côncavo E ela esfuma muito bem Eu fiquei impressionada Com isso também Porque nem todas esfarelam Quase nenhuma esfarela Na verdade Quando a gente pega Normalmente essas sombras Que esfarelam bastante São as sombras Que melhor esfumam, sabe? Mas essa aqui Quase não esfarela Mas Ela traz a cor muito fácil E ela pigmenta Lindamente Nossa, meu rosto Tá cheio de bolinha, ó Eu acho que foi alguma Reação alérgica Só pode Parece um bocado de cravinho Sabe? Ah, gente Essa luta com minha pele É eterna Ó, eu trago pra trás Sem pegar nada de produto, tá? Só com a sujeira do pincel Agora eu vou pegar a MV24 Da paleta Que não é da paleta, né? É da minha paleta E vou Fazendo aqui Só até o côncavo E esquentando essa pálpebra toda aqui Agora eu vou voltar Com a MV20 Pra esfumar essa parte daqui, ó Que ficou marcadinha Porque se eu Se eu esfumar essa parte Com a do côncavo Eu perco essa nuance Daqui da MV20 E eu não quero Eu quero que essa parte de cima Fique com ela Agora eu vou pegar A MV13, eu acho 13? É, 13 E vou vir com ela aqui, ó Nesse canto Fazendo tipo uma diagonal Sabe assim? Volto com o pincel Desse tom aqui E vou destruindo as bordinhas Eu só quero Uma nuancezinha Um escurinho Nada demais Nada marcado Nada na cara Só água e sabão Não subo, tá? Não passo do côncavo Deixo ele aqui Agora eu vou fazer Vou pegar a primeira sombra E vou fazer aqui Uh! Também A parte De baixo Com ela primeiro Eu desço bastante essa parte Porque eu tenho muita pelanquinha aqui E isso Acaba dando um disfarce Pra elas, tá? Piores Tipo hoje Tá mais pelanca Do que o normal Desface com sombra, tá? Pega o pincelzinho Desfumar Da primeira sombra Sem nada E só desface aqui, ó Essa linha Agora O que que eu vou fazer? Eu vou pegar Um pincelzinho assim, ó Chanfradinho, sabe? Vou pegar novamente A 13 E vou escurecer A raiz do cílio aqui Perto da raiz do cílio Agora O que que eu vou fazer, senhor? Ah! Um ônibus passando Que legal Vou pegar meu delineador em gel Esse meu é da Inglot Vou pegar um pincelzinho assim De precisão mesmo Vai ser super fino Ó Só Pintar a raiz do cílio Eu nem dilui o Inglot Pra ele não vir Com a potência dele Aí eu faço a mesma coisa aqui, ó Pim na raizinha do cílio Com o mesmo Delineador em gel Só um negocinho do nada Vou usar agora Meu lapizinho da Vult Aquele lapizinho Pra iluminar Tá ele aqui, ó Na linha d'água E agora Vamos pro brilho Vou botar aqui A minha colinha Nat Glow É uma cola específica Pra glitter Pra pigmentos e tal Só que acontece Se eu aplicar essa cola Direto no meu olho Com esse pincelzinho aqui De esmalte Que ela tem Vai vir muito produto E vai estragar Cagar minha vida toda Então o que que eu faço? Eu pego aqui, ó Um pouquinho assim no dedo Um pouquinho de nada Ainda dou um Espero dar uma Secadinha E vou assim, ó Aí eu vou E só Dou uma molhada Na pálpebra Isso aqui me garante A fixação Sem muito estrago Cadê o pincel do brilho? Aqui E aí agora eu vou usar Aqui em cima Ó Que mágica E depois eu vou varrer Porque aí Só vai ficar O que grudou Depois eu vou varrendo Porque só vai ficar O que tiver na cola Tira o que caiu da pele Eu falei que brilhei esse? Ele é diamante branca Da Audrey Casati Ele é lindão Ele é esse aqui, ó Eu amo esse pigmento Barra glitter Barra sei lá o que Barra amor da minha vida Acho ele lindo Aí agora Com um pouquinho de nada Eu dou um toque aqui dentro Do olho Quase nada Viu querida? E pego com muito medo Porque ele é muito intenso E dou aqui, ó Um chunks No canto da lágrima Ah, vou botar mais Porque eu não sou obrigada Eita Tá bom Bom, vou botar o rímel aqui O da Avon Color Trend Vou botar aqui em cima E vou botar bastante Aqui embaixo O cílio que eu tô usando É um cílio que me surpreendeu muito Ele é da Macrylan Eu nunca tinha visto ele Da linha Premium Linha Premium da Macrylan Não sei o nome desse modelo Não tô achando Mas acho que é Não sei Max Efeito? Talvez seja esse o nome Max Efeito Não sei Que ele é assim, ó Ele é lindo Eu só achei caro Porque ele é quase o preço Da Dos cílios da First Kiss E eu Apesar de ter amado ele Ele tem um defeito só Ele tem uma base, ó Tipo de um plástico durinho E aí você vê muito, entendeu? Isso me incomoda Tipo, eu tive que pintar ele Com um Deleador Antes de aplicar Mas tudo bem Pelo preço Ele é muito leve E ele é lindo Ele deixa um aspecto lindo no olho Aí eu só, tipo Pego um delineador assim E pinto a base dele todinha Você pode fazer isso em qualquer cílio Que tiver Essa base de De plástico mais Aparente Mais grossinha Ou aquela Que tem a base branca também Não joga nada fora não, colega Gente, esqueci uma coisa Ih, dá nóis Eu tinha passado Uh, uh Não quebrou Meu Deus Eu pensei que tinha quebrado Meu iluminador da Mac O que é que essas coisas Sempre acontecem Pelo amor de Deus Eu passei o softenedint O da Mac Olha, não quebrou Aqui um pouquinho, ó Só um pouquinho aqui, ó No arquinho Nunca mais eu fiz isso Não é mesmo Um plegues Quero muito que vocês falem Se vocês estão gostando Desse ângulo novo De tudo novo aqui, tá? Fala aqui nos comentários Na boca eu vou botar O número 35 Da latica Chique, né? Pra terminar Vou soltar Minha peruca Vou dar um spray aqui Que eu acho que faz toda a diferença Na pele Principalmente no acabamento Esse aqui é o Final Touch Dezir Ah, meu Deus Meu sonho Morar no apartamento Lá no Trigésimo andar Pra novo Vistão de nada Esse aqui da Rino Day Eu adoro Eu já soube que eles mudaram A composição Não tem o novo ainda Esse é o velho Pronto, é assim que fica o tutorial de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de dar like De ver no canal Se você for novo De comentar aqui Se você gostou Se você já tem essa paleta Vamos interagir Tá bom? Então é isso Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau